Amigo! Não precisamos da ajuda dele! Acreditem em mim! Vou precisar dele antes que eu acabe com vocês! Como estarão se saindo sem mim? Deca, mostre a batalha no visualizador. Na tela, agora. Ah! Eu tenho que ajudar. Mas, Zane, deixa os poderes para mofar! Não podem me derrotar sozinhos! Não sou nada sem os Rangers de praça! Zane! Alguém me chamou? Zane! O que estão fazendo aqui? É? Achei que estavam precisando da minha ajuda. Rangers de prata! Justo que eu estava procurando! Zane, você está bem? Eu acho que sim. Deixa que nós cuidamos disso! Vamos nessa! Espera aí! Eu estou bem! Eu cuido dele sozinho! Super pistola de prata! Zane! Não! Zane! 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 Precisa ir com calma! Vamos acabar com ele! Vamos nessa! Eu não posso voltar ao normal em público! Zane! 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 Zane!